Passei a noite inteira fumando e bebendo Fazendo de tudo pra te esquecer Andei pela cidade feito louco sem rumo E em todas as coisas só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via seus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Passei a noite inteira fumando e bebendo Fazendo de tudo pra te esquecer Andei pela cidade feito louco sem rumo E em todas as coisas só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via seus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, alô Alô, 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 alô